Prefeitos de todo o estado de Goiás reunidos para discutir com o governador Ronaldo Caiado uma saída para a crise financeira. 65% dos municípios fecharam as contas no vermelho no primeiro semestre de 2023. Tem prefeito que já não conseguiu passar a folha, no mês passado já não conseguiu pagar. Quer dizer, isso vai ser uma rotina com todos os municípios. Como eu disse, aqueles que não entraram em colapsos vão entrar. Então nós estamos pedindo um socorro antecipado para que a população, que é o nosso alvo principal, não seja prejudicada. Bela Vista de Goiás, que fica a 52 quilômetros de Goiânia, é um dos municípios que estão no aperto. A prefeita conta que a arrecadação não tem sido suficiente para atender todas as demandas. Tem mais de um mês de atraso de fornecedores por falta de recursos. Nós enxugamos a máquina a cada mês. Enxugamos o máximo que a gente podia, mas a gente chegou num ponto agora, realmente, que é urgentíssimo o apoio financeiro do governo federal e também do governo estadual. Sozinho já não dá mais. Já não temos mais onde cortar. O presidente da Frente Parlamentar Municipalista da Assembleia Legislativa de Goiás afirma que é preciso rever o pacto federativo e promover uma divisão mais justa dos recursos. Quando cria o piso do professor, que merece receber até mais do que o piso, quando cria o piso da enfermeira, do técnico enfermagem e tantos outros da categoria que o município é obrigado a cumprir, eles não colocam de onde vai vir essa receita. Aí o prefeito não dá conta de cumprir, o profissional cobra, a população cobra, o Ministério Público entra com a ação para ele cumprir e, infelizmente, ele não dá conta. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta terça-feira que o governo federal pretende antecipar o repasse de 10 bilhões de reais para estados e municípios, para compensar as perdas com o ICMS. Anunciou também que o presidente Lula decidiu ampliar os repasses do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, principal fonte de receita para os municípios de pequeno porte. Os prefeitos e o governador Ronaldo Caiado avaliam que as medidas que precisam do aval do Congresso Nacional trazem um alívio, mas não resolvem o problema. Nós tivemos uma perda com a lei 192 e a 194 de 39% da arrecadação do estado de Goiás. Isso em números significa 5 bilhões e meio por ano. Você calcula 25% é o que os prefeitos também perderam. E nós recebemos pela PROA. Reajuste do magistério, reajuste do piso salarial de enfermagem, outras despesas que são acrescidas a nós no dia a dia, principalmente na área social. Isso tudo tem que ter uma conta a partir do governo federal. Obrigado. 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 Obrigado.